Abertura 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 謝 a quê das a conta Resolvo também esse mundo real Concorre feche O sonho das Gorendas Abertura Abertura Bonita das minhas bixas, sou astronauta do amor Engenheira dos anos, falta da dor e da paz Bonita das minhas bixas, eu até que sou capaz De tomar um chá com cometas e merda Bonita das minhas bixas, traço um escudo papel Da tua rua de Páscoa até o espaço sideral Eu pedi pra ser verdade na poeira Do alto da estrela que descansou Na regra de três saquitas a contar Resolva também esse mundo real Com vagas pros sonhos que a luz com metas Dizem que desejaram um outro amanhã E que venha o outro amanhã E que venha o outro amanhã E que venha o outro amanhã É, 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 é Pra que me quereres, homens e mulheres, ah, tu que tanto queres, não me quere, quere. Sou parte do barro, senti-me crescer o preto, humem, guardo-me alto de amores, curte-se em ciúme. Sou parte do barro, senti-me crescer o preto, humem, guardo-me alto de amores, curte-se em ciúme de amores, humem, hum. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Perenco, cruza, mais cruza, que cruza, uma wellness, cruza, rosa. Lê no verde e preto, sangue sobre a pétala, lê no farco retro, língua, shoulder boa, Pula, nego, meu orixá poderá desmachar o que houve lá Pra que me quereres, homens e mulheres, ah O que tanto queres, não te quere Quere Sou parte do altar da mentira e sempre com mim Bato me ajo de amores por ti sem ciúme Sou parte do altar da mentira e sempre com mim Bato me ajo de amores por ti sem ciúme E eu morro E eu 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 E eu